O que vamos fazer, Capitão? Vamos lotar. Salve, salve, galera do BF. Vamos começar aquela velha trocação de tiros aqui no Battlefield 4 aqui no PS4. E eu já queria deixar um salve pro parceiro aí, o Paulino Ninja e a galera do Nós aí. Tamo junto aí, rapaziada. Aí, ó. O Tomo é nóis aí, já me matou, irmão. Salve aí, rapaziada. Isso aqui é meu. Ihuuu. Cadê o meu indivíduo? Vai morrer perto. Vai comendo. Um rato pelado. Eita, mano. Tem uns malos aqui, ó. Agora você já era seu velho maldito. E nunca mais ouve renascer. Vai comendo, guerreiro. Tem mais aqui, ó. Cadê o cara, mano? Vai comendo. Vai comendo. Vai comendo. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Tem um malo aí, ó. Olha aí. Então senta o dedo nessa porra. Vai no cantinho. Vai levar. Vai comendo. Vai comendo. Eita, mas também, quase que eu papoco, viu, véi? Vai comendo. Pode vir aqui. Se você pega algum malo aqui de bobeira, né? Pega o machado, acho que tá um ali Segura Errei o tiro, véi Mataram o irmãozinho lá, ó Eita, tá cheio Pô, também essa aqui não encaixou Irmão, eu vou pro lado aqui, ó Vou pegar, tu vai sair na bala, pivete Onde é que tu vai? Mata, aqui tem coragem Eita, tem mais aqui, ó Olha o maluinho aqui, vai morrer, ó Segura Tem outra ali Ei, menino, quer derrubar o que aí? Você quer tá? Salve aí, fulaninho Opa Tem mais um maluinho aqui, cadê ele? Mataram Tem uma mala aí, bem tocadinho, olha aí Toma essa aí, a granada Olha a mala aí, ó Olha aí, matei ninguém, mano Queria aproveitar aqui e deixar um salve aqui pro melhor jogador aqui de Minecraft aqui do PS3, do PS4 aqui, o meu filho aqui, o K1 Lucas Salve aí, K1 Olha aí, K1, vamos matar esse aqui, ó Toma, roubaram aqui, mano Só tem ladrão de kill aqui, viu? Vou subir aqui Vixe, pivete, cheio de claymore, ó Não vai aí, não Valeu, parceiro Você sacrificou pra o companheiro poder passar, né? É nóis, tamo junto Eita Tem dois malos aqui, cadê eles? Um tá aqui Bota na conta do papa O ruim, macho, é porque toda vez que eu vou jogar esse jogo aqui no PS4, eu tô esquecendo de configurar o áudio do jogo Eu tô saindo com a voz muito baixa e o áudio do jogo muito alto Opa Levei um ali, viu? Tem mais um aqui Esse aqui, o aqui é a minha, mano Está ele ali, ó O que eu falei? Olha aí, o fulano me matou, o negro Salve aí, galera do nós Olha, foi só eu morrer Vai comendo Errei o tiro, velho Errei o tiro, velho Tenho certeza que você sabe muito bem disso Que eu não sou tão clemente quanto o Kakaroto Pode começar a rezar Colou não, parceiro Eu tô se deitando aí, aí já era, tá ligado? Ixi, olha o velho Opa Tá aqui atrás da parede, ó Tá aqui atrás da parede, ó Vai comendo É óbvio que eu vou pegar o que tem essa sua cara idiota É infogames, é Opa Não é que eu tô gravando, ó Vão soltar fogas, ó O cachorro começa a latir Mas é osso Vou parar por causa de si não Escutem O rugido do leão Relâmpago de plasma Vai comendo Vai comendo Vai comendo Infogames Ele querendo me matar Não foi, parceiro Colou não, viu, velho O malo aqui Ô, monstro Opa, aqui é um malo correndo ali, é Tá aqui Ixi, derrubar o irmão aqui, ó Se assim não vai comendo Não cá, menino Ô, já tava saindo Ô, Homem-Aranha, pra cima do muro, ó Vem pra morte Opa Só vê, pai Ó, maltinha ali, ó Vai comendo Assim é bom demais, parceiro Mataram os irmãos aqui, ó Eita, mataram o outro Cadê o malo? Vai comendo, tomou É nóis Você vê, eu te peguei, né, parceiro Olha aí, tinha outro malo aqui, mano Segui acostumado nesse BF aqui do Pera aí, deixa eu só matar logo esse aqui Vê se vingar, né, irmão Tá aí, vai comendo Ó, parceiro, bora que tem uns tanques ali, ó Ixi, tá aí, chegou o reforço, viu Pesadão Filho da minha Ô, caramba, peguei e foi as que, ó, mano É Tem mais um malinho ali, ó Filho do meu, ele morreu, mano Pistola Roubaram foi a kill também aí, véi Aquele malinho ali, vai rodar, ó Aquele malinho ali, vai rodar, ó Recomendo O G18 tá de longe perto não Vou esperar ele vir pra cá mesmo Ficar só na tocaia, tá ligado Ele vem, é, o que eu troco Vem, parceiro, pra morte Olha aí, mano, tinha um cara ali de sniper Ficar aqui só esperando aqui um besta passar, ó Passou aqui, ó, planta o chumbo Lá embaixo tem um malo vindo Eita, tem uma joia tirando em mim Ô, é o menor mandrake Salve aí menor, agora vamos começar aqui outro mapa aqui, tá ligado Filmatória queiminha ali Ô, escapou fedendo, vai morrer Lá em cima, parceiro, ó Tem um malo ali, ó Um já foi Vou arriscar a granada Agora foi de volta, foi a bicha Vai comendo, parceiro, tô te vendo daqui Olha aí Olha aí Acorda Segura a G18 E se me perturbar demais, eu mato também Esse malo aí, eu não vi Vai, parceiro, vai que eu tô aqui Deixa comigo Deixa eu babar um deles aqui Que do outro lado tá cheio, parceiro Derrubaram o irmão, tá ligado ali, ó Fica comendo Filho da mãe, ficou com 4, não morreu, mano Valeu, irmão, eu vou derrubar esse bicho aí, deixa comigo Negocinho pra ele aqui, ó Ah, bicho de sorte, meu irmão Vai, parceiro, vamos sufocar ele Foi, não acertou o tiro, velho Derrubaram ali o L, ó Show Ai, é? Miserável Eu, está querendo mesmo lotar? Sim, sim Claro que apelar de sniper, vai levar também Espera aí Agora é minha vez, cachorro Cadê, deixa eu só aplumar aqui a bichinha aqui Toma Só mais um Oh, bicho Vou dar um t-bag aqui, mas não foi esse cara que me matou não Foi outro elemento Eu quero matar aquele elemento que me matou Olha ali, um cara de formiga Tufo Tufo Oh, errei, mano Ah, meninzinho Fala, você é o bicho é o mesmo, hein Esse malei que me matou Eu quero pegar é você Agora eu pego ele, agora, viu Deixa eu ver ele aqui Acho que está ele ali, ó Errei, mano Ele vai me matar Toma Agora você já era seu velho E nunca mais ouse renascer Vai com menos, é, mané Eu vim só me vingar, mano Agora eu vou guardar essa bicha aqui Eu não vou jogar com ela, não Deixa um tanque aqui, mano Eita, derrubaram os irmãos aqui, ó Vem cá, bode Oh, cadê ele? Vou na cabeça Filha da mãe Vai comendo Ah, vai comendo Xiii Deixa eu te falar a granada aqui demais, aí, ó Segura Ah, garoto Mais um Eu já disse antes Que não deixarei nenhum inimigo passar aqui pela Casa de Leão Se mesmo assim tentarem, suas vidas correrão o perigo Tá pensando o que, menino? Rapadura é doce, mas não é mole não, viu? Puxa, o tanque aí não dá não Vem só voado Ah, tanque feliz, mano Esse aqui vai cair na faquinha, quer ver, ó Vai morrer Espere aí, guerreiro Eu sei qual é a hora que você para É agora Vou cortar sua maldita cabeça Vamos ver se funciona Toma Vai comendo Tu ficar ligado, viu? Esse aqui é que vem a fatar Oh, mas tá na bala mesmo que tem outro bem ali, ó Vem pra morte Eita, parceiro Me cobrei, me cobrei, me cobrei Só recarregar a arma aqui Bora, irmão Bora, 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 bora Deixa eu comigo Esse aqui é meu Oh, roubo aqui, ó Esse mala E aí Passou aqui, eu vou queimar ele Vai comendo Irmão, eu vou invadir, ó Mas não tô nem vendo não A partida vai acabar mesmo A partida é nossa Já ganhamos já Porra, me viro já Eu não sei cadê o cara, véi Olha esse elemento Eu não sei se eu já estava Olha aí Olha aí de bobeira Vai comendo a fata Não dá tempo não Olha aí, meu irmão Valeu, galera Tamo junto, é nóis Deixa o like aí, parceiro Tchau Legenda Adriana Zanotto